Como é bom ver a participação do público diante dessa ação, nesse momento da gestão. Essa parceria entre voluntários e a própria gestão vai trazer sucesso. Esse é o primeiro passo para muitos. Sabemos que temos pessoas de todo o público, principalmente nós aqui da região Vila Morena, nós que eu digo porque eu me sinto todo alto garças. Então, é muito favorecido para todos que estão aqui. Temos crianças hoje, temos mulheres, homens, idosos e todos com participação. Voltando principalmente para o lado mulher, que é o mês de março, mês da mulher, percebo que hoje as ações estão bem mulheres ali, né? Maquiagem, cuidado de pele, cabelo. Então, enfim, Luiz, a necessidade da gestão estar com esse tipo de ação não é só por hoje. Eu creio que durante todo o ano vai rodar todos os bairros, todos serão beneficiados. E eu faço convite para que não só a parte da gestão esteja presente, mas também nós, o Legislativo. Como estive aqui agora nesse momento desde o início, percebe-se o tanto que as pessoas gostam de estar em comunicação com a gente, levando as demandas também. Porque não é todo momento que eles estão em contato com a gente. Isso daqui faz com que o público chegue próximo a nós, levando as suas demandas. Isso é bom, Luiz. Obrigado. 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 Obrigado.